E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Dodô E galera, seguinte, esse canal aqui é o novo Mr. Dodos, pessoal Por quê? Porque a minha outra conta, pessoal, eu acabei perdendo ela Sim, pessoal, eu acabei perdendo a minha outra conta Mas nesse canal aqui eu vou fazer re-ups de alguns vídeos de lá, pessoal E vou lançar vídeos novos, beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que tenham gostado, pessoal Valeu, falou e tchau!